E quem não se planejou para as compras de Natal enfrentou muito tumulto e comércio lotado na Grande Goiânia. Acompanhe na reportagem. Para não quebrar uma tradição, muita gente enfrentou a correria da véspera de Natal para garantir os presentes para a família. Ruas e lojas da região da 44 em Goiânia ficaram lotadas de quem garante não ter tido tempo para fazer as compras ao longo da semana. Aí o jeito foi encarar esse tumulto. Está muito bom demais aqui, gente demais. Todo ano eu estou aqui fazendo compra aqui na 44. Apenas a região da 44 deve ter recebido 800 mil pessoas nas últimas duas semanas e movimentado 800 milhões de reais em vendas. Nos shoppings da capital e de Aparecida de Goiânia, a movimentação também foi intensa no dia de hoje. A expectativa é de crescimento de até 5% nas vendas em relação ao Natal passado nesses centros de compras. Neles também, muita gente deixou para a última hora para garantir o presente de Natal. Ganhei o presente, aí eu tenho que retribuir. Correria do dia a dia, né? O serviço demais, aí acaba deixando sempre para a última hora. Mas deu tudo certo. E tem gente que deixa para a última hora até a ceia de Natal. Aí para não ficar na mão, o jeito é recorrer a um restaurante de comidas prontas como este aqui. Que na véspera de Natal tem batido recordes de vendas. Frango, pernil, leitoa, lombo suíno e outras carnes assadas, além de salada, farofa, arroz agrega e outros quitutes para um jantar completo. Tudo embalado e pronto para ser levado à mesa. O Antônio Iris preferiu comprar alguns pratos prontos em vez de enfrentar a cozinha para receber os amigos e parentes. Economizar tempo e ter mais tempo com a família também. Evitar ficar na cozinha fazendo. A Vanessa Peruzolo e a equipe dela trabalham há cinco dias quase sem parar para atender a tantas encomendas, inclusive as de última hora. A gente não está fazendo pedidos mais agora no momento, mas nós temos peças disponíveis assadas para atender esses clientes de última hora. O Natal da Vanessa e da equipe dela será curto porque amanhã a rotisseria vai funcionar para atender a quem vai comemorar o Natal neste domingo. Nosso Natal nós vamos curtir depois daqui, depois de atender todos os clientes e amanhã. Amanhã a gente se reúne com a família, mas amanhã também durante o dia nós estaremos aqui para atender outros clientes que fizeram pedidos para o almoço. Mais retardatários. Mais Tchau.